Música 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 O pão acerco, o único pão acerco, montar-se na minha casa, montar-se na minha casa, e te acerco, e te acerco o meu corpo, te acerco o meu coração. A sã da minha casa a minha casa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL